Música Rodrigo, corta a marcha, cheque! E não anjo na celebridade, vou cantar na cama do chuteiro. Tira seu bebê mal depois, descansa o seu corpo inteiro. A dor em solução, na cama do chuteiro. Osmar! Vamos aí, vamos! Descansa o seu corpo inteiro. Matando sua fome. Meu amor! 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 Quero casar comigo! Vou na minha vida! Viva lidera e com Baguina! Maranhona! Iam Gray undergraduate! O València, Vir algodinha! Agora achei muito pra ficar com você, Пол Poll Guna! Não, valeu! Quer casar comigo! Com mil desculpas só pra te dizer E você tá maravilhosa Especial de verdade E na mulher toda cheirosa Meu bem, meu anjo e a celebridade Vou chamar na cama do chuveiro Vem, vem, vem Tira o seu bem e não me pôs Pensando com o poteiro A noite só não sou Na cama do chuveiro Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pensando com o poteiro Vou chamar na sua pote Meu amor Meu óleo se põe pelo cheiro do lado Falou que só tá ensombrado Meu amor Amar o seu azul que eu, meu lindo Quer, quer casar comigo Meu amor Eu anjo pra aquele céu Eu anjo pra aquele céu Eu anjo pra aquele céu Quer casar comigo, casar comigo